Bem-vindo ao Videopod do Insurreição Rítmica de abril de 2006. Não é mais apenas um sonho, já temos uma rede impressionante de pessoas interessadas e colaborando com o nosso projeto, cujo maior objetivo é empoderar as organizações sociais baianas com as ferramentas de mídia e tecnologia. Dentro de alguns instantes, vocês irão conferir que o Insurreição Rítmica é muito mais que um simples documentário, é uma batalha em prol da mídia alternativa e popular. Nesse mês de abril, realizamos a primeira oficina de vídeo com o projeto Bejeró, da Vila Viver Melhor. Os voluntários Bill e Jude ensinaram muitas técnicas de filmagem, direção e roteiro. As crianças filmaram curta-metragens sobre os mitos africanos, com direito a making of tudo. Vejam um pouco do que as crianças disseram sobre a experiência. Eu não sei, a câmera corta, aí a foto é lugar, corta de novo, fazia uma cena, corta de novo e assim vai seguindo. Para mim foi ótimo. Eu achei muito legal fazer esse documentário, na verdade, e queria também que eles viessem mais vezes, para fazer outra experiência, a gente passar outras peças para ele, para ele também fazer vídeo. E eu gostei muito de gravar com eles, foi muito legal. Além de ser um pouco cansadinho, foi muito legal. Cobrimos também o oitavo encontro dos Guardiões da Capoeira Angola, da Associação de Capoeira Angola na Vila Negreiro. Importantes mestres da capoeira baiana visitaram o quilombo de Acane, no bairro do 2 de julho, para celebrar mais um ano da resistência. O evento teve cinco dias de duração, e foi realizado em três lugares diferentes. Com muita capoeira, samba de roda e feijoada no Najé, descobrimos um pouco mais sobre o mundo dos angoleiros baianos. Na terça-noite, o mestre René nos levou a uma filial da Acane, no bairro da Fazenda Grande. Os jovens chegaram na roda e aprenderam mais sobre o papel importante que o capoeira tem na comunidade. No último dia, fomos para a Ilha de Maré, para fechar com chave de ouro o encontro. A Ilha de Maré foi um quilombo no passado, e guarda, ainda hoje, a essência da cultura afro-brasileira. Aproveitando a presença dos voluntários Keiko e Greg, fizemos a cobertura do Dia Internacional do Circo, comemorando com uma série de atividades do Circo Picolino. E tivemos também a oportunidade de entrevistar a consagrada artista Margareth Menezes, que comanda o movimento afro-pop em Salvador. Pela tarde, mais atividades culturais, a cobertura da imprensa tradicional, e é claro, muita arte com os meninos e meninas da escola picolino. E não paramos por aí! Filmamos também uma oficina sobre educação sexual e prevenção de doenças do Projeto Didá. Na oportunidade, as adolescentes, junto com mães, aprenderam sobre DST-AIDS, como usar preservativos e até ensinaram peças teatrais. O Greg e o Benjamin estão dando treinamento de vídeo e uso do sistema Makeintosh para a videomake e presidente da Didá, Vivian Caroline. A ideia é que a Didá comece a editar vídeos e músicas no seu mini estúdio de produção e em uma de suas salas, logo em breve. Eles estão fazendo igual a Poena, o Tiago e o Ender do Circo Picolino, que estão se dedicando muito para começar a produção de vídeos do circo de maneira independente de qualidade. Essa galera da comunicação do circo está até dando aulas de cinema para os jovens circenses. O Benjamin deu uma oficina de vídeo digital e produção de internet para estudantes da Universidade Católica do Salvador. Esse foi o primeiro de uma série de eventos que tem o objetivo de promover o projeto Vídeo Voluntários Localmente e ensinar os estudantes de comunicação sobre as infinitas possibilidades que existem para eles no movimento de mídia e dependente internacional. Obrigado por assistir mais um vídeo, pode! Lembrando que apesar de fazer todo esse trabalho, temos poucos recursos. Portanto, qualquer apoio nos ajudará bastante para realizar mudanças positivas e concretizar a revolução tecnológica que está acontecendo em Salvador.